Aloperidol, risperidona e ketiapina são medicamentos utilizados para o tratamento de diversos transtornos psiquiátricos, como a esquizofrenia e o transtorno bipolar. Mas o que pouca gente sabe é que eles podem causar um efeito colateral péssimo para a qualidade de vida do paciente. Nesse vídeo aqui, eu vou explicar para vocês sobre a gicinesia tardia, um efeito colateral com um nome muito complicado, mas que atrapalha a vida de bastante paciente que usa antipsicótico. É muito importante, antes da gente começar a falar sobre isso, que por mais que esses medicamentos tenham esse nome de antipsicóticos, eles não vão ser utilizados apenas em transtornos que apresentem a psicose como sintoma, uma vez que eles também podem ser utilizados em transtornos de humor, como o transtorno bipolar, ou até mesmo em alguns distúrbios do neurodesenvolvimento, como o transtorno do espectro autista, o TEA. Bem, o aloperidol, também conhecido como aldol, é classificado como antipsicótico de primeira geração, ou antipsicótico típico. Já a risperidona e ketiapina são classificadas como antipsicóticos de segunda geração, ou também chamadas de antipsicóticos atípicos. Ambas as medicações podem causar a gicinesia tardia, apesar de uma classe estar mais relacionada com a ocorrência desse surgimento de sintomas de gicinesia tardia, como eu vou falar mais para frente. Mas o que é essa tal de gicinesia tardia? A gicinesia tardia é um distúrbio do movimento. Entre os sintomas de gicinesia tardia, a gente pode ressaltar caretas ou movimentos involuntários com a face, como piscar os olhos, ou mostrar e instalar a língua sem querer, machigar sem estar comendo nada, encher as bocheças, até mesmo grunhir. O termo gicinesia significa movimento anormal, enquanto tardia é porque ela ocorre por conta da utilização de medicamentos, e ela ocorre a partir da utilização a longo prazo deles. Vamos entender isso de maneira mais simples. O nosso corpo se move de maneira coordenada graças a um equilíbrio delicado de sinais entre os cérebros e os músculos. O cérebro usa neurotransmissores para dizer ao corpo como e quando se mover. Um desses neurotransmissores é a dopamina, que desempenha diferentes funções no nosso corpo, dentre elas o controle do nosso movimento. Em uma área que chamamos de núcleos da base, a dopamina atua modulando a atividade de diferentes neurônios, que fazem os ajustes finos necessários para a gente iniciar os movimentos e executar de forma harmoniosa. Sem o nível adequado de atividade dopaminérgica nessa área dos núcleos da base, a gente fica incapacitado de promover o controle adequado dos movimentos, fazendo com que a gente tenha dificuldade de iniciar essa movimentação, e também de manter o movimento mais harmonioso, mais adequado. Inclusive, essa é uma das hipóteses para explicar como que surgem os sintomas da doença de Parkinson, uma doença neurodegenerativa que está relacionada ali com a degeneração de neurônios que produzem dopamina nesses núcleos da base. Mas o que isso tem a ver com as medicações antipsicóticas? Bem, antes de eu explicar isso, que tal você deixar seu like aqui embaixo para poder ajudar o canal a crescer e entregar mais conteúdo de ciência de qualidade para as pessoas. Pois bem, dentre os diferentes mecanismos de ação dos antipsicóticos, está proposto que eles atuam através da inibição de um subtipo de receptor de dopamina, chamado receptor D2. Em algumas condições como a esquizofrenia, acredita-se que haja um desequilíbrio na atividade dopaminérgica no cérebro. Esse desequilíbrio estaria associado aos sintomas psicóticos, como alucinações, delírios e os pensamentos desorganizados. Mas esse desequilíbrio dopaminérgico não se limita apenas à esquizofrenia, ou até mesmo apenas a transtornos que estão relacionados com sintomas psicóticos. Uma vez que alguns transtornos como o TEA, o transtorno do espectro autista, o TDAH, e até mesmo a bipolaridade, também está correlacionada com alterações no padrão de atividade dopaminérgica em diferentes áreas do cérebro. Ao atuar bloqueando os receptores do tipo D2, os antipsicóticos promovem uma diminuição da atividade dopaminérgica em diferentes áreas do cérebro. Isso pode ser benéfico e necessário para melhorar os sintomas psicóticos ou sintomas de alterações de humor nos transtornos bipolares. Mas também pode ser maléfico, uma vez que a diminuição da atividade dopaminérgica sobre as vias dos núcleos da base promovem esses sintomas de disinesia tardia. Mas calma aí que não significa que todo mundo que toma antipsicótico vai de fato apresentar a disinesia tardia. Na verdade, a ocorrência desse distúrbio pode variar bastante conforme o background genético da pessoa, o tipo de antipsicótico que ela está utilizando, o tempo que ela está utilizando e a dose que ela vai estar utilizando. De fato, uma revisão sistemática com meta-análise recente demonstrou que as taxas globais de prevalência de disinesia tardia em 41 estudos que avaliaram 11.493 pacientes foi de 25,3%, com grandes variações entre as diferentes regiões do planeta, bem como o tipo de antipsicótico que o paciente estava utilizando. Por conta de especificidades no mecanismo de ação de antipsicóticos típicos ou antipsicóticos de primeira geração, como o holoperidol, essa geração tem a tendência de causar mais disinesia tardia do que os antipsicóticos de segunda geração, como a risperidona e a ketiapina. Mas, novamente, isso não significa que uma pessoa que esteja utilizando um antipsicótico de segunda geração não vá apresentar esse efeito colateral. Infelizmente, até o presente momento, a gente não sabe porque algumas pessoas vão desenvolver a disinesia tardia e outras pessoas não vão desenvolver, ainda que ambas estejam utilizando os mesmos tipos antipsicóticos e talvez até mesmo pelo mesmo tempo, a mesma dose. Alguns estudos têm apontado para alterações genéticas, principalmente em vias relacionadas com os receptores de dopamina, como também até mesmo outros neurotransmissores, como o GABA, que também são importantes para a atividade dos núcleos da base. É muito importante deixar claro aqui que nenhuma medicação deve ser suspensa por conta própria. Se você está apresentando qualquer sintoma que pareça ser a disinesia tardia, procure o seu médico o quanto antes para ele te orientar como você deve lidar com isso. Às vezes, ele pode adicionar um outro medicamento que possa melhorar esses sintomas ou ele vai trocar o medicamento para não ter mais esses efeitos colaterais. Agora, se você quiser saber mais sobre neurociência de uma forma simples e descomplicada e entender de fato como que o cérebro funciona, eu recomendo você conhecer o meu curso Descomplicando a Neurociência. O link para mais informações vai estar na descrição e no comentário fixado. Muito obrigado pela atenção e até mais!